Ai ai, vocês vão nessa loja Muitos clientes Olá Oi, como cliente Olá Boa tarde Como que tá o senhor? Estou bem, graças a Deus E hoje A gente temos roupas Bem bonitas Chiquermas E tem muitas roupinhas Que legal Feminina e masculina Eu tô em busca de roupas Pra me vestir Qualquer tipo de roupa Olha Posso pegar? É um casaco Que bonito É bem bonito Vai ficar lindo em vocês Ah, espero que fique mesmo Vista aí pra você não ver Tá bom Vou vestir Moça Ajuda por favor Moça Olha que casaco bonito Tem que cojar aqui Os botões Botões Fica bonito assim Deixa assim Gostou? Gostou? Agora Eu acho que eu vou levar essa roupa Eu vou levar essa aqui Porque eu gostei bastante E eu também Tá, eu vou pegar a sacolinha Tá? Moça, eu já volto Tá Tchau Tchau Oi Tudo bom? Sim Já peguei moça Agora Já pegou? Já Trouxe a colinha E é pra me levar pra minha casa Essas sacolas É junto com a roupa É junto com a roupa Você Se você Pegar cinco roupas Você vai ganhar um presente Um prêmio Sério? Sim Um prêmio Sim Vou ganhar um prêmio É, vou ganhar um prêmio Ei Vou ganhar um prêmio O senhor precisa tirar esse casaco, né? Não, mas eu não comprei ele Mas O senhor não usa, né, senhor? É É, eu tenho uma câmera de segurança Eu que sei Mas pode ficar Ó Essa calça Tá na promoção Muito Muita, né? Parece Parece que não é novo É não É de um brechó que eu peguei Brechó? É Eu comprei Lá Aí É uma calça É laranja Que combina com esse E dá pra você usar em casa Sério? Sim, é muito afogada Pra você não ficar relaxante com ela Então eu acho que eu vou levar também Tá bom Bota nessa sacola Sim, senhora Eu vou levar isso aqui Vou levar também isso aqui Uhum Prontinho Agora Cadê o barco? Ei Esse aqui Essa roupa Dá 20 reais 20 reais? É Pega aqui a sacola Eu acho que é só isso que eu vou levar Tá bom Bota sempre Tá Agora Eu vou Agora Eu vou levar Essas roupas Pra minha casa Muito obrigada E lá Dica do dinheiro Ah é Esqueci de pagar Não pode Levar as coisas Sem pagar Não é Então Você tem que pagar As coisas Fazer só uma bolsinha Ah Minha bolsinha está aqui É 20 reais Tá moço 20 reais? Eu não disse Mas só tenho 7 reais Ah Eu aceito mesmo assim O senhor é bondoso Carente Bom caráter Então Eu aceito Então tá bom Você faz Essas Blusas Por 2 reais? Faço Faço Aqui ó 50 1 real 1 real Por favor Copio Agora 2 reais Muito obrigada Sá senhorito De nada Eu vou voltar aqui sempre Porque se eu quiser Comprar uma roupa boa É Isso aí Roupinha bonita Tchau 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 Moça Até A próxima vez Que eu vier Comprar outra roupa Com você Tchau 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 Tchau